a moçada do BDA olha essa Hilux incrivelmente cinza moçada olha essa roda grafite e que caminhonete linda moçada olha a cor cara Hilux nasceu para ser cinza né moçada e sabe que essa caminhonete tem de mais incrível ainda ela é 1515 certo 1515 vocês já sabem puxa um pouquinho para o que que você traz aí flash neg o opa tô forte em com a mão só tá empurrando vendo aí aí e olha moçada deixa eu mostrar para vocês aqui que que essa caminhonete tem de incrível moçada o câmbio manual ó câmbio manual moçada show de bola né olha aqui a fabricação 1515 até fabricação 15 e obviamente modelo 15 que 16 já mudou a vermelha tem todas aquelas melhorias que eu já falei para vocês e mais moçada essa aqui é a srv ela não é fr ela é a top desse ano aqui ó com câmbio manual relíquia absoluta e o bom gosto incrível bom gosto dessa caminhonete moçada essa combinação é esse pneu borrachudo pode tirar ela aí vamos filmar ela saindo moçada e os carros e o escape dela como diz o meu amigo mal inclinado escape hein olha aí moçada ficado aqui por causa do brilho ó e olha que caminhonete top moçada ó a máquina e acabou de fazer a limpeza de tanque moçada ali por tanto Show de bola, hein? Incrivelmente cinza, moçada Eu falo pra vocês, Hilux nasceu pra ser cinza Achei que vocês tem que dar uma volta, mas não vai não Só tiro ela fora aqui E ó, pneu borrachudo Kit altura, dianteira e traseira Escapamento Show de bola, hein, moçada? Olha que nave Show Uma palavra Parabéns Duas, hein? E vou resumir com duas palavras Parabéns Hilux nasceu pra ser cinza, moçada Top demais, né não? Olha aí Show de bola Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Nós somos a Águia Automecânica, moçada 18 anos de Sinop Prestando manutenção, serviço, revisão, troca de óleo Suspensão, motor, freio, direção Agora, alinhamento e balanceamento das brutas 4x4 Moçada, vocês viram aí a caminhonete que abriu esse vídeo? Uma Hilux incrivelmente cinza 15, 15 Câmbio manual Top demais, moçada Top demais da cota, hein? Que é isso Aquela roda grafite ali, ornou demais A caminhonete ficou incrível, moçada E agora Nós estamos aqui Vou mostrar pra vocês Mais uma do Zeba Essa Hilux prata que tá aqui Vamos mostrar pra vocês Essa Hilux prata O cliente comprou ela lá em São Paulo Fez um negócio lá com ela E ela está com o motor fundido Aí ele fez o motor lá pra vir com ela Muito bem Chegando aqui A caminhonete com alguns Apresentou alguns defeitos Dentre os quais Perda de potência Ele sentia ela falhando e tudo Muito bem Eu falei, cara E tava usando o de S10, moçada Essa caminhonete de 2006 Gente, caminhonete de 2006 Não pode usar o S10 Não, 2007 Essa aqui de 78 Não pode usar o S10 Não, não pode O S10 foi lançado lá por Meados de 2012, 2013 Ou seja Essa caminhonete tem 5 anos antes Nem se falava em S10 no Brasil Vai colocar um diesel aí E vai estragar Muito bem A caminhonete estava na reserva Eu falei pra ele Vamos tirar o tanque Lavar o tanque E vou montar o diesel comum Beleza? Beleza Antes de montar a caminhonete Passamos o aparelho Vimos a pressão dos bicos Ok Vou até ver com Com a equipe ali Qual que é o resultado dos bicos Que eu não fiquei a par ainda Mas o que eu queria mostrar pra vocês, moçada É que ele falou Que lá quando fez o motor O Zeba lá Limpou o tanque Será que limpou mesmo? Vamos ver Aí moçada do BDA Esse aqui é o módulo de combustível Dessa caminhonete Quando a gente fala Módulo de combustível Moçada Não tem nada a ver com o módulo Eletrônico Ok É o módulo Essa peça aqui Toda essa peça Aqui Esse componente Esse conjunto De peças menores Aqui Isso é um módulo Certo? Muito bem Tá com o diesel 10 A gente já conhece Por essa cor amarelada dele Se você quiser saber a diferença de diesel 10 De diesel comum Clica nesse vídeo aqui Que você vai ver a diferença Muito bem moçada Olha o que a gente descobriu Olha aqui já Olha aí Olha aqui no pescador Aqui no frente do pescador Tem essa peneira Certo? Pra já segurar Essa sujeira mais pesada Dá uma olhada aí O que que tem aí moçada Impressionante né moçada O que acontece moçada Ele falou que lavou O Zeba E não lavou Não adianta Não tem Não tem explicação Não tem explicação Não lavou isso aqui Se veio Segundo o dono Da caminhonete Essa caminhonete de São Paulo Veio pra cá Mandou nem 5 mil quilômetros ainda Está dentro da Da quilometragem De fazer a primeira revisão Só se jogou barro dentro moçada Dá uma olhada Isso aí Ou seja O Zeba Além de não fazer Ele fala que fez E o cliente fala Ah não Está feito Vai procurar outro defeito Entendeu? Olha aqui dentro do Do módulo moçada Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Moçada Você acha realmente Que esse tanque Está com Seus Vamos botar aí Estourando 4 mil quilômetros rodados Depois de limpo Não está moçada Olha aí Olha a sujeira É impressionante O Zeba Olha aí moçada Olha lá Olha lá Aí o que acontece Moçada O Zeba faz essas coisas aí E fala pro dono do carro Não O tanque está limpo Aí o dono do carro Faz o que? Pensa que o tanque está limpo Aí o dono do carro Pensa que o tanque está limpo E fala pro mecânico Por exemplo Não precisa limpar o tanque Porque está limpo E aí você vai mexer em outras coisas E não mexe no tanque Porque Teoricamente estaria limpo Eu falei Não, faz o seguinte Ele está A gente só tirou o tanque moçada Porque ele estava usando esse 10 Eu falei Não, já que você está usando esse 10 E está na reserva Vamos aproveitar para dar uma lavada E abastecer com o comum Certo? Certo A gente tirou o tanque quase disso Para tirar os resíduos de S10 E colocar o diesel comum Olha só Quando a gente tira o tanque Olha o que a gente se depara ali moçada Olha o quanto a sujeira tinha dentro do tanque Aí agora vai ser feita uma lavagem Correta no tanque Vai lavar tudo Tirar tudo aquilo fora E vamos abastecer com o diesel comum Beleza moçada? Então Eu já quero falar para vocês Para os senhores Caminhonete de 2012 para baixo Não precisa nem perguntar Não coloque esse 10 Coloca só diesel comum Ok? E em Hilux moçada E em 2015 para baixo Você pode colocar comum Se você quiser Certo? Mas tem muita capital aí Que não tem mais o comum Não é isso? Só está tendo S10 Por exemplo Fortaleza Só tem S10 Então você coloca S10 Mas nessas caminhonetes De 2012 para baixo Só comum Eu vejo muitas perguntas aí Nos comentários Ah minha pagina 2008 Minha caminhonete 2006 Minha caminhonete 2010 Moçada Regra 2012 para baixo Só comum Beleza? E nesse caso aqui Caminhonete 2006 e 2007 Essa aqui não Né? Aquela lá Aquela lá Que está no elevador Aquela que está lá no elevador Aí nós vamos aproveitar Moçada O Zeba Fez o motor Mas vamos ter que tocar junto A tampa de válvula Trocar o filtro da turbina Vamos ver freio dela Vamos fazer uma revisãozinha Vamos dar uma checada no carro Para o cliente Afinal de contas O cliente nosso Comprou essa caminhonete lá Ele fez uns negócios lá Comprou algumas coisas E essa caminhonete veio no negócio Acabou fazendo motor Enfim Não sei qual o negócio foi feito Eu sei Que o Zeba Deixou sua digital suína O Zeba Impressionante Por isso que é bom Por isso que é muito difícil Você pegar serviço Andando Vem de autofina Teoricamente Com o tanque limpo Teoricamente E não estava Olha o que acontece O tanque cheio de sujeira É uma sujeira grossa Sujeira pesada mesmo Infelizmente Vamos ter que fazer tudo agora Corretamente Botar óleo comum Enfim Beleza moçada Vamos fazer um serviço Top Gun E vamos deixar mais Essa Hilux aí Geradinha Tamo junto Toyota Hilux Está fazendo Limpeza do tanque Moçada A gente aproveitou aqui Para corrigir Um vazamento Da tampa de válvulas E esse veículo aqui Segundo o proprietário Foi feito motor Moçada Mas olha o vazamento Que tinha tampa de válvulas Aqui ó A gente tirou fora aqui Aí moçada Não sei se é o Zeba Está vendo aqui Nesse alojamento Essa meia lua É uma meia lua É uma peça É uma meia lua Certo? Muito bem Olha moçada Quanto óleo aqui Está de emissão Que coisa hein Muito bem Essa peça ali moçada É essa aqui ó Essa É que estava lá Essa vermelha Essa vermelha Estava lá E essa aqui É uma que a gente tem aqui Da Hilux Até o peso É diferente Olha o tamanho Moçada Eu não sei se o Zeba Colocou uma de qualquer outro carro Lá Ou o que que ele fez Até o peso é diferente É uma bocação original É uma bocação original aqui Seminova ali Para o cliente Resolver Um dos vazamentos Também era aqui Então vai ser trocado A junta de válvulas E a minha lua Vou colocar uma seminova ali Olha aqui moçada Quando eu digo para vocês O filtro da turbina da Hilux Essa peça aqui ó Essa aí ó Tá vendo Essa pecinha aqui ó Com dois caninhos Muito bem Esse é o filtro de turbina Agora muito me espanta Esse carro Foi feito um motor Com esse filtro de turbina Vazando desse jeito Com apenas Quatro mil quilômetros Veio de São Paulo Até aqui esse motor moçada Bom Vamos ver né Eu vou comprar um novo Da marca DS Certo Marca DS Excelente Marca de Componentes eletrônicos Para veículos moçada Boia Sensores Módulo de combustível De carga gasolina né Bomba Enfim Muito bom Vocês vão ver a qualidade da peça Assim que chegar aqui Eu vou mostrar para vocês A qualidade da peça Beleza Então é isso aí ó Remoção da cabeça Da tampa de válvulas Vocês viram aquele vídeo Tutorial Como trocar a tampa Esse vídeo aqui Muito bem Aqui nós estamos trocando A junta da tampa de válvulas E aproveitando Para dar um talento aqui No No motor aí E trocar esse filtro da turbina Aqui ó Como é que ele está vazando Se ele vazar assim moçada Se o seu filtro estiver vazando Dessa maneira aqui Pode trocar ele Que tem aquele tupio Beleza É isso aí Moçada Moçada até fiquei quieto Só para a gente ver A perícia do menino chinês A habilidade dele moçada Encaixando essa junta Aqui na tampa moçada É muita categoria Né moçada É muita habilidade Esse menino chinês Olha só moçada Olha só moçada A coordenação motora Desses movimentos moçada É muita categoria Olha o capricho Está passando limpa contato Ali no alojamento Para tirar a gordura moçada Ali A oleosidade A oleosidade Né menino chinês Esse é o menino chinês Olha Nilde Nilde Dá um alô para a galera aí Alô galera O menino chinês moçada Ela trocando a junta Esse é o menino chinês moçada Que a gente conhece A categoria e pessoa Moçada Ó Junta nova E me espanta moçada Né Que essa junta aqui Ela está Um carro com pouca quilometragem Mas enfim moçada Vamos corrigir isso aí E deixar o carro zero Para o cliente Beleza Toyota Hilux Essa aqui Limpou o tanque O tanque está limpo Já está pronto Já vai voltar para o carro já moçada Daqui a pouco volta O tanque Toyota Hilux Limpeza de tanque Troca da junta da tampa de válvulas E troca do filtrinho da turbina moçada Olha aqui o filtro da turbina moçada Trocado Consegue ver o DS aqui no cantinho Vem aqui assim No cantinho direito Aqui olha lá DS É isso aí moçada Marca DS Fazendo esses produtos aí Muito bom Atende Atende com qualidade moçada A necessidade de troca desse filtrinho aí Então como vocês viram Estava rachado Todo melecado Sinal que estava saturado Colocamos um novo O carro já melhorou o desempenho Fez aqui a troca da junta da tampa de válvula Lavou o intercooler Aproveitou e já deu uma lavada no intercooler E montou moçada E o tanque vocês viram Como eu falei para vocês Toda vez que a gente mexe em tanque É necessário fazer a troca Da Do combustível moçada Toda vez que faz limpeza de tanque A gente descarta o combustível E faz A troca do combustível Tira o que está ali dentro do tanque E joga fora O DS10 que estava nesse caminhonete Moçada Nem falava a peça Presta O DS10 nem falava a peça Peça Ele presta Beleza? É isso aí Dessa maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Do seu canal de caminhonetes Classe A É isso aí BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 4x4 Por que bastidores da Águia moçada? Porque a nossa empresa Se chama-se Águia Auto Mecânica 4x4 Portanto Vocês estão conhecendo E assistindo Os bastidores da Águia 4x4 Beleza moçada? É isso aí Aqui Era um dos últimos locais Que faltava a gente Escrever Águia no lugar de mecânica Já foi feito Lembra que estava escrito Mecânica 4x4 ali Agora está Águia 4x4 E está pronto Só está faltando Agora o painel da Repsol Ali naquela parede Ali moçada Aí acho que a oficina Está quase Ah não Está faltando a sala de espera Agora Essa semana Eu termino a sala de espera Beleza moçada? Então é isso aí E antes de encerrarmos Mais um BDA O seu canal classe A Vamos terminar Com a mensagem mais classe A Ainda das gêmeas Gente o Camionete está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Então não esquece de dar o seu like e inscrever Se inscrever no canal E inscrever no canal E inscrever no sininho Beijo Tchau Tchau Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau